Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios. Link na descrição. Segundo o site diário de Pernambuco, justiça ordena que Danilo Gentili explique a acusação contra Lula. O segundo instinto Lula, decisão de Tribunal de Justiça de São Paulo, define que o humorista esclareça tweet realizado em 2015. O link completo vai ficar na descrição.